Usando apenas um violão sobre uma garota que foi assassinada aqui em São Paulo, chamada Adriana Caringi. Ela morava na Pompeia e a casa dela foi invadida por pessoas, por um assaltante, enfim. E enquanto ele botava o revólver na cabeça dela, a polícia recebeu o atirador, recebeu ordem para disparar. E quando ele o fez, a bala atravessou a cabeça do ladrão, do assaltante, enfim. E atravessou a cabeça da Adriana também, e os dois morreram na sala de estar da casa dela, na frente dos pais. E, no outro dia, a imprensa caiu de pau em cima da polícia e do policial, despreparado, sem condições de exercer a profissão. E eu fiquei imaginando o horror, não só dos pais que viram a filha ser assassinada dentro da sua própria residência. É indescritível um lance desse. Mas fiquei também pensando no cara que deu o tiro. Quando a corda rompe, eu tendo a ficar do lado mais fraco. Pensei, como seria matar uma garota que, na verdade, você queria salvar. E aí eu fiz uma canção, porque as pessoas diziam, você tem que escrever sobre isso. E eu dizia, está além da minha capacidade, esse nível de dor está além da minha capacidade de compositor. E aí, passada uma semana ou duas, enfim, eu fiz essa canção. Ela se chama Robocop. Eu já não sei se me lembro Como foi que começou Estrema no peito xerife Bandido não perdoou Eu fugia da escola pra poder ir pro cinema Eu encarnava um mocinho Me fascinava um emblema Hoje começo bem cedo Levanto pronto pra ação Polícia dorme atento De cap e cinturão Então me sento na mesa Café com pão e biscoito Mas não são feitas de açúcar As balas do meu trinta e oito Meu carro parece um tanque Meu macacão camuflado Mas eu só prendo mendigos Então pivete ou viado Meu peito é feito de aço Meu plantão é noturno Guardo uma grana arrojada na sola Do meu cotudo Essa cidade tem câncer E esse câncer é crime Um morro que cresce e corrompe Senhora não se aproxime Às vezes sinto vergonha Às vezes sinto vergonha da minha corporação Dos olhos que me fuzilam no meio da multidão Eu amedrono as pessoas A quem devo proteger Pensam que eu sou inimigo Procuram se esconder O meu andar assusta O meu olhar intimida Preço que todos pagamos Tudo se move Acontece Menos no meu coração Let's go Meu pai não tava careta Quando sangrou a minha irmã Depois me beijou na testa Me disse Filho até amanhã Então sumiu do planeta Nas asas de um caminhão Ainda vou encontrá-lo Vou lhe dar voz de missão Eu chorava no quarto Quando chegou a TV Mas não disseram a verdade E nem mostraram o porquê Minhas mãos banhadas de sangue Lavadas no horror Pensaram que era outro filme Chamaram o patrocinador Por isso eu sempre ativo Que é pra depois perguntar Embora às vezes eu me esqueça Do que é que eu ia falar Que bom que eu cheguei em casa Para beijar a minha mulher Ela me diz que é fiel Pro que der e vier Pro que der e vier Pro que der e vier Obrigado Obrigado